Pai, nesta manhã, quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela saúde alcançada e por estar de pé mais uma vez pela Tua misericórdia. Pai, apresento a Ti a cada irmão, a cada irmã, que também está ouvindo esta oração neste momento, Senhor, que o Senhor possa guardar, possa proteger e abençoar este dia chamado hoje na vida do meu irmão e da minha irmã, essa pessoa que está saindo para trabalhar, esta pessoa que está neste momento, Senhor, se arrumando, meu Pai, para ir para o Seu trabalho, dá o livramento na ida e na volta. Abençoa, guarda, Senhor, a ida e a volta do meu irmão. Abençoa o Seu trabalho, abençoa os colegas de trabalho do meu irmão e da minha irmã. Pai, que o Senhor possa, neste momento também, Senhor, visitar cada um que nesta hora também, ó Pai, está chegando no hospital para trabalhar. Esse enfermeiro, esse médico, esse paciente, ó Pai, que já está no hospital desde a noite anterior, mas que escuta esta oração agora. Venha abençoá-lo, venha curá-lo, Senhor, venha restaurar a saúde do meu irmão e da minha irmã neste momento. Pai, quanto, Senhor, nesta hora, Senhor, já pelas ruas, pelas BRs, ó Pai, trafegando no Seu carro, no Seu automóvel, dá o livramento, Senhor, de acidente também. Livra, Pai, esse motociclista, livra, Pai, nesta hora, esse motorista de aplicativo. Livra, Pai, nesta hora, Senhor, este motorista de ônibus, ó Pai, que está nesta hora também, trafegando, ó Pai, pela cidade, meu Deus, que as Tuas mãos fortes, as Tuas mãos poderosas, esteja aguardando e abençoando a cada um nesta hora. Ó Pai querido e amado, dá saúde, Senhor, esta pessoa que está enfermo. Restaura, Pai, nesta manhã a vida, Pai, de cada um, pois o Senhor é o Deus que opera infinitamente mais, além do que nós pensamos ou imaginamos. Pai, o favor imerecível, ó Pai, o Senhor nos concede nesta manhã de estar de pé, ó Pai, e por isso rendemos graças a Ti, ó Pai, por isso te damos graças, meu Pai, pelas Tuas mãos fortes, está nos alcançando de apogia, visitos pequenos, visitos adolescentes, jovens, Pai, nesta manhã, abençoa para cada um com toda a sua bênção, restaura esse casamento, restaura a saúde por completo deste homem e desta mulher, que se encontre enfermo agora, que as Tuas mãos poderosas, Pai, esteja tocando do alvo da cabeça, do pé, meu Pai, abençoa esse dia, abençoa, meu Pai, esta tarde, abençoa esta noite, confirmando o Teu grande milagre, pois em Ti cremos e por isso oramos nesta hora, certo, Senhor, que as Tuas mãos fortes, já estão operando sinais e maravilhas, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém.